Jornal da Manhã. Irã lança mísseis contra Israel em retaliação a mortes de líderes do Hezbollah. Foram duas levas com cerca de duzentos projéteis, a maioria abatida pelas defesas israelenses com apoio externo. Brasil inicia operação para repatriação de cidadãos do Líbano com voos especiais. Primeira aeronave deixou a base da força aérea no galeão nesta madrugada rumo a Beirute, devendo voltar com duzentas pessoas. Governo divulga lista de bets autorizadas a operar no Brasil. Relação contém marcas de cento e noventa e nove sites e noventa e cinco empresas ligadas a eles e apostadores devem recolher valores de plataformas ilegais. Fernando Haddad comemora a elevação da nota de crédito do Brasil pela MUDS. Agência colocou nota soberana do país a um degrau que antecede o investimento e ministro afirmou que isso é uma possibilidade. Governo requer redução da cobrança extra nas contas de luz atualmente em vermelha dois. Ministro Alexandre Silveira argumenta que a ANEL pode considerar o uso do soldo superavitário da conta bandeira.